O oferecimento, subidora do Tum Tum Também o oferecimento da Tigo Importes, a melhor de Mato Grosso Consta o Vrip São Mateus Diretamente da Rio Music Cobertura do canal mais acessado Do Labadão Mato Grossense E o grande amigo Wilson da Labadão Blogs Com vocês, Banda Real Sul A nossa conexão tá falhando já pra sempre E aqui não chega os eu te amo Aqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando O nosso amor tá oscilando Se o wi-fi tá lento Travando E mais gente Usando E nem é de internet Que eu tô falando Se o wi-fi Tá lento Travando Nem mais gente Usando E nem é de internet Que eu tô falando Seu amor eu vou me desejando Oh, 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 oh Seu amor eu vou me desejando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Constru Vip São Mateus Marja Grande Patrocinador Oficial da Labadão Blogs E locutor Mark Silva A nossa conexão tá falhando já pra sempre E aqui não chega os eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando O nosso amor tá oscilando Se o wi-fi tá lento Travando Tem mais gente Usando E nem é de internet Que eu tô falando Se o wi-fi Tá lento Travando Tem mais gente Usando E nem é de internet Que eu tô falando Se o wi-fi Tá lento Travando Tem mais gente Usando E nem é de internet Que eu tô falando Se o wi-fi Tá lento Travando Tem mais gente Usando E nem é de internet Que eu tô falando Seu amor Eu vou me desligar Oh, oh Oh, oh Seu amor Eu vou me desligar Oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu vou me desligar 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 Traz para vocês, todas as sextas-feiras, o melhor do Lambada, cobertura, Lambada Vlogs, locução, Mark Silva. Xalala, sexta-feira, balada cheia, tomando um adresse, assim qualquer solteiro esquece. De repente, a minha pressão desce, do nada minha ex aparece. Chegou de mãos, nada dançou com o cara, tava de boa até que ela me viu. E aí que o show começou, e a vergonha dela sumiu, quando virou minha ração, minha superação corregou e caiu. Meu olho derramou saudade, me beijão e passada de mão que eu não queria ver. E aqui ela foi covardinho, viu a vaca no meu coração e acabou de você. Meu olho derramou saudade, me beijão e passada de mão que eu não queria ver. E aqui ela foi covardinho, viu a vaca no meu coração e acabou de você. Xalala, xalala, xalala. A KS Play, patrocinador oficial da Onda Bom Vlogs, o melhor da TV para você. Fone 659-8150-5412. A KS Play, patrocinador oficial da Onda Bom Vlogs, o melhor da TV para você. A KS Play, patrocinador oficial da Onda Bom Vlogs, o melhor da TV para você. Todas as sextas-feiras, o melhor do Lambadão. Cobertura, Lambadão Vlogs, produção Mark Silva. Ninguém gosta mais de mim, ninguém liga mais pra mim. Meu dinheiro acabou, meus amigos me deixou, ninguém gosta mais de mim. Ninguém gosta mais de mim, ninguém liga mais pra mim. Meu dinheiro acabou, meus amigos me deixou, ninguém gosta mais de mim. Quando eu tinha dinheiro, eles estavam comigo. Mas meu dinheiro acabou, já me eu castigo. Até a mulher que me amava, até a mulher que me amava, me deixou sozinho. Porque meu dinheiro acabou, ninguém gosta mais de mim. Ninguém gosta mais de mim, ninguém liga mais pra mim. Meu dinheiro acabou, meu dinheiro acabou, meus amigos me deixou, ninguém gosta mais de mim. Ninguém gosta mais de mim, ninguém liga mais pra mim. Meu dinheiro acabou, meus amigos me deixou, ninguém liga mais pra mim. Meu dinheiro acabou, meu dinheiro acabou, meus amigos me deixou, ninguém liga mais de mim. Quando eu tinha dinheiro, eles estavam comigo. Mas meu dinheiro acabou, já me eu castigo. Até a mulher que me amava, me deixou sozinho. Até a mulher que me amava, até a mulher que me amava, me deixou, ninguém liga mais pra mim. Depois me deixou, ninguém liga mais pra mim. Ranchos Pizzeria, Canhas Poconé. Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs.